Olá torcedor do Timão! Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias do Corinthians que estaremos trazendo para você em primeira mão. Hoje é dia de celebrar uma verdadeira lenda do futebol feminino. A maravilhosa Gabi Zanotti é mais que uma jogadora, é a personificação da essência corintiana. Ela é sinônimo de garra, determinação e sucesso, sempre honrando o manto alvinegro com cada passo em campo. Parabéns Braba, por mais um ano de vida e por inspirar tantos fãs do esporte. E se você ainda não conhece as conquistas incríveis da Gabi com a camisa do Timão, prepare-se para ficar impressionado. São 165 jogos disputados, 139 como titular, 137 vitórias, 19 empates e apenas 9 derrotas. Com uma nota média de 9,34 em 11.712 votos, é evidente que a torcida reconhece todo o talento e dedicação da nossa craque. E quanto aos títulos? Já deixe o seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece no seu coringão feminino. Obrigada! A Gabi é uma verdadeira colecionadora de troféus com uma lista invejável de conquistas, incluindo Brasileiro Feminino 2022, Brasileiro Feminino 2021, Paulista Feminino 2021, Libertadores Feminina 2021, Brasileiro Feminino 2020, Paulista Feminino 2020, Paulista Feminino 2019, Libertadores Feminina 2019 e Brasileiro Feminino 2018. É ou não é motivo para se orgulhar? Gabi Zanotti é uma inspiração para todos nós e sua história ainda será contada por muitos anos. Parabéns Gabi! E aí torcedor corintiano na sua opinião? Você considera ou não que a Gabi Zanotti é uma inspiração para as brabas e também para os torcedores? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Corinthians. Já já eu trago novas notícias do timão feminino.